Olá pessoal, bem vindos a mais um episódio das dailies de Soul Hunter Estamos de volta depois de uma paragem por uma situação pessoal E então vamos voltar a fazer os nossos vídeos E é isso pessoal Vamos lá fazer os nossos vídeos outra vez As nossas dailies Hoje também vai haver episódio do All of Legends A Nilia é provável que seja flying Não é? Vamos ver É sim senhor, não não é Não não é É mais um herói que voa mas engana Por isso vamos voltar a aracna Porque a aracna dá o dano do poison Mesmo tanto congelada, como podem ver ele fica verde Quer dizer que está a levar a dano da aracna Eu como não tenho mais heróis voadores O que é que se passou aqui? O serafino morreu Eles aumentaram a dificuldade disto Eles aumentaram a dificuldade disto Não é? 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 Pronto mas, má sorte basicamente Pronto só pode ter sido isso porque como podem ver agora está a correr normalmente E tá fizemos, não percebi o que é que se passou mas algo se passou Algo de estranho se passou ali Quatro E vamos outra vez Rapidamente Hoje vamos fazer Pois é, agora ligou-se a Arachna O que é bem melhor, o Lumos ligou-se a Arachna O que é muito melhor Porque assim a Arachna não vai estar sempre a receber o heal E para mim estás-te a inusilar outro target E aí 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 Mais quarto Vamos gastar cinco Ok Vamos aqui ao dojo Eu preciso destes dois itens, eu vou fazer este. Eu preciso daqueles dois itens bastante, não tenho nada, e os Frozen, os Golden Mallets também me fazem falta por isso, vou virar aqui pessoal, ok, vamos aqui, Midest Touch, vamos desencontar o novo item do Zem, está encantado, mais, vou fazer a Heroic, se dropar 3, a nossa Arachna pode subir para 6 estrelas, não dropou, droparam 2, pois, vamos fazer aqui o Mercenary Camp e a Raid, por aqui, vamos à Raid, voltam 5%, obviamente alguém está à espera que outra pessoa vou colocar os últimos itens, para depois ficar com as kills, vamos usar o Gorham, não vamos usar o Gorham, e vamos ver quanto tanto é que damos assim, sem usar o Gorham. pelo menos a nem nada, e hoje só auto- ejercitamos-se. Boa deus, Stann ali na, na Ling Ling que nunca mais acorda, está a falta levar Stann, nós Não tem nada de vergonha. Vamos esperar um bocadinho, há dois ultis aqui, ulti da Ling Ling, e vamos ver aqui o dano que conseguimos dar, 1.900.000, o Zami não deu muito dano, nem o Kong, vamos tirar o Zami por o Goram, outra vez está na Ling Ling, ele tem muita a armar, os critos não são muito altos, como se pode aqui observar, vai agora, ganha ulti, ok, todos os ultis, ulti outra vez da Ling Ling, vamos esperar um pouco pelo Goram, E pronto vai ser o dano Lá vão eles Demos bastante mais Ele não deu muito mais dano, mas estes 3 deram muito mais dano do que a pecado Congruiu que recebeu-me mais O rei está feito, o que é que falta? Arena, chest e reidar Chest, vamos abrir mais um Vamos aqui também recolher Agora mais 10 solstones Vamos ver se há aqui alguém que nós possamos atacar Nem por isso Então vamos atacar na arena Aqui está Tem F5 Hum Para mim Ele usa Kong Não, já não usa Kong Se não usa Kong A télite é boa Tu é que eu acho que não Vamos pôr Viroc E matamos os M dele Que é muito bom Ui, Driller Driller vai ficar uma besta Infelizmente Vamos ver se conseguimos matar o Taurus Matamos Daltan também está a morrer Autodriller Já está Já está nas últimas e vai morrer Conseguimos subir Já estávamos a 60 e tal Quando demos login E estamos já a 10 Por isso Por isso Vamos agora aqui Reset E vamos tentar limpar o mais rápido possível O nosso O nosso crucible O nosso Ui, nossa Jasmine está quase morta Xiii, gastou ulti Não enlou Não fez nada Basicamente Não fez nada Mas para mim não faz mal É lá de recuperar o ulti Aqui É mais estranho ali Ok Taurus ali Dar bom dano Ok, é uma equipa já mais normal Por assim dizer Eu não sei se devia ter gasto ulti já Porque a Firehawk é capaz de dar Porque a Firehawk é capaz de dar Ok Como podem ver o ulti da Firehawk Não fez nada Porque ela já estava quase morta Por isso já Estava quase morta E não fez nada E não fez nada Vamos para o próximo Próximo Com a Ling Ling Um Taurus Um Taurus e uma Sylvia é super fácil Próximo Próximo E Próximo Vamos subindo Vamos subindo Rapidamente Estes são fáceis Estes pelo menos 2 2 natural powers 2 natural powers Boa Um purple É sempre bom Receber alguns purples Vamos dar aqui já Um Taurus Vamos dar também Vamos dar também aqui uma Sylphie E vamos dar ulti da Jasmine A ver se consegue Se anulou ali Anulou sim senhor O Taurus é inimigo Temos Ling Ling e Zemo outra vez O que só por si já irá dar Bastante dano E Ulti E agora damos Taurus Para limpar O que falta E aqui está Quase ficámos com a Estilo ficou ali a fazer um barulho Muito estranho Para mais um Para mais um Vamos aqui Dar ulti A Aerox deu algum dano Mas não foi muito Jogar a Jasmine A recuperar Um bocado da energy Estou de 10 Faltam 5 Agora não foi um dos melhores timings Mas pronto Agora não foi um dos melhores timings Mas pronto Vamos dar todos os ultis Ok Ok Próximo Ui Não é isto que eu quero fazer Mas também não interessa Aqui Interromper a Nilia Dar um silence E Uma silphizinha Para acabar com o resto Acho que o Zemo não tem ulti Infelizmente Infelizmente acho que não Pois Mas vamos ativar a mesma Vamos dar aqui ulti do Taurus Muitas Não 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 aqui do nosso Taurus limpou tudo, ok. Agora, vamos tentar limpar com o mínimo de úteis possíveis, se bem que vamos ter de usar a Jasmine porque há uma Firehawk. Tenho a certeza absoluta que vamos ter de usar a Jasmine. Ui, e é já. Muito mal, muito mal. Os úteis foram um bocado desfazados. Vamos aguentar um bocado. Oh meu deus. What the hell? Meu, what? Como é que a Jasmine está a morrer tão rápido? Jesus. Agora, vamos lá continuar. Último. Vamos ver. Ok, Fairo, não precisa nada. Ah Ok, está difícil Não percebo porque que o nosso Ok, acho que agora conseguimos Exato Não ter a Jasmine estava a dificultar Está limpo Está limpo Vamos ver o que é que cai aqui no nosso sweep Nenhum herói Um purple E foi só Não, não está mal Está nada mal Vamos aqui só comprar As coisas com gold Um instante Ok O que é que falta Vamos lutar Vamos lutar mais uma vez na arena Solvade Um prince, um goram Tanto tanque Vamos ver Bastantes tanques Vamos ver O nosso Sam vai morrer sem dar ulti né Não morreu mas foi quase Está praticamente Está praticamente, exato Morreu agora Morat vai ganhar muita vida E Basicamente os ultis dele saíram todos Perfeitos É uma team super OP Frontlines a dar com um pau Não passa Não passa É demasiado forte para mim Aquela equipa sinceramente Bem, falta raidar Vamos raidar para quem? Não sei que é a minha dúvida Agora Já podemos fazer este item para o goram Já está Vamos aqui Se bem que precisamos de outro E de outro destes Aqui E aqui E aqui Outro destes Ou seja, vamos precisar Daqui do outro item Vamos começar a dar Upgades Nos nossos heróis Por modelos purple Mais um E começar a ver O que é que conseguimos equipar E o que é que não conseguimos equipar Hoje vamos subir Talvez Dois Acho que sim Dois Agora vamos Agora Use Ok E Vamos aqui Equipar Aqui E equipar Aqui também Pronto Agora E está equipado O que é que nós O que é que nós usamos também muito O Kong Mas vale a pena equipá-lo já Não precisamos do equipar já Podemos começar já aqui a farmar Isto Isto outra vez Vamos ver aqui o que é que dropa O Spartan Dagger vai ser aqui que vamos rezar Botão Botão 1 Ok Tá difícil Ok Ok Equipa E Craft Porque é que isto Ah Porque vamos dar fuse Vamos dar fuse ao nosso Kong também Vão ser estes os dois heróis que a gente vai promover para Orange Hoje Hoje Equipar aqui E equipar aqui E equipar aqui O Kong também está promovido Quanto aqui há Neely O que é que ela pode precisar aqui no book Precisamos 6 ones Pelo menos um Vamos formar 6 ones E aqui Onde está o Spartan Dagger também Agora 1 2 3 4 E 5 Não dá 5 Provavelmente vai ser a energia toda Aqui a farmar Como podem ver Ainda não chegou Mas Quando recebermos a outra O outro de Experiência Vai haverá de chegar Ah Eu não sei se vocês já repararam Mas eu entretanto subi para 89 Como podem ver Naqueles dias em que não consegui gravar E já estou 89 Vamos aqui recolher as nossas Dailies Acho que ainda falta uma Não, não falta Está tudo E vamos às compras E vamos às compras Estória Vamos lá aqui O Wavier A Dina Nem vê-la Dina nem vê-la Aqui na arena acho que não podemos Exato Só quando recebermos as nossas Coins Aqui Vou trabalhar no Lumos Apanhamos aqui um Lumos Mais dois Lumos Ok Aqui Tarot Tarot Vamos apanhar um Malret E Pronto Foi só E Falta aqui O Crucible Completamente focados na Ling Ling É o nosso objetivo Vamos apanhar um Kong E Pronto Vou chegar por aqui Ah E Pronto pessoal Este foi o episódio Desde nossas Dailies por hoje Eu espero que tenham gostado Deixem um like Inscrevam-se no canal e comentem Vamos tentar chegar aos 25 inscritos Até dia 15 de Maio E Não se esqueçam para além do episódio Do Noviroide de Maio que podem ver Que já está Posto Vai sair também um episódio do All of Legends Por isso não se esqueçam de ver esses episódios E deixar o like Até ao próximo episódio Pessoal Tchau 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 Tchau